Vem aqui, vem aqui, já dá um salve, já. Dá um salve, cachorro. Tá ligado, marcha. Bom, família, foi a L.P. começando mais um vídeo novo aqui no canal, demorou? Bom, rapa, no vídeo de hoje, mano, é mais um episódio... Eita, porra! É mais um episódio do encontro, demorou? Então, mano, nós vamos mandar mandando aqui, fechou? Então vamos, então. Se vocês gostaram desse vídeo, adicionam seu like e se inscrevam no canal, que é novo, fechou? Ah, foi mó rua, hein, viado? Vai então, vai então, vai então, vai então. Continua, continua. Ralou, ralando? Rala, rala, rala. Ah, não vai pegar. Não vai pegar. Mas ficou chave, viado. Ah, eu não vou pra lá, não, porque senão não vai cansar demais. Agora a família, a gente vai cortar a parte que a gente vai subir, demorou? É nóis. Nossa, tá muito leve, viado. Vai então. Caralho, viado. Saiu, porra. Saiu, viado. Voltei, parça. Voltei. Mandei mandando. Mandei mandando. Tá ligado. Ai, só faltava essa, não tava filmando. Filmou. Vai então. Vai então. Vai então. Caralho viado saiu porra, saiu viado, voltei parte, voltei, mandei mandando Ah, tá ligado, só faltava essa, não tava filmando, filmou Ah, vai, vai, até a hora que as mulheres caras começaram a ir embora, vai demorar Ah, mano, só porque eu ia, não ia dar não, viado, não ia dar não, viado Caralho Oh, louco, caiu aí Aí família, tá gravando? Tá Vou louco, vou tentar cruzar as duas pernas assim, demorou rapaziada? Colocar uma pra lá e outra pra lá, fechou? Sei lá, mano, e cachorro Tá, suave nas neves Suave, cachorro Vai lá, então manda mandando, aquela erguidinha Não, erguidinha não Não é, se pensam ar? Não Ah, pensei que o guia desceu Vai então, nossa Ô, louco, tinha água, hein? Só água É, velho, mano Nossa, isso aí, olha Cadê o, cadê o suicida? Ah, já mandei dois Rafael? Isso Tá só o vinho Tá só o vinho, né cachorro? Só Tá só o vinho Ctrl O C Tran analysis C C C C C C C Caralho, já vi aí de novo E aí cachorro Vamos lá, marcha Caralho, velho Vamos lá, vai, mãe Vamos lá, vamos lá Cê é louco Tá lá em casa, lá, mano, em tocada Vamos ver Tava gravando, cara Duas mãos cruzadas, então, família Cê é louco Nossa Senhora Vai, 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 como, como Ah Aí, então O que é isso? Ah, o louco mano, é por ali né, marcha, nossa, cansei, dá um salve de final aí